Mais um acidente de trânsito resulta em um idoso ferido em Porto Velho. E o pior dessa situação foi que uma das partes envolvidas fugiu do local e sem prestar socorro à vítima. Vamos ver a matéria. Um idoso de aproximadamente 65 anos de idade ficou ferido ao se envolver em um acidente de trânsito na rua Angico com a rua Tancredo Neves, no bairro Caladinho, zona sul de Porto Velho. Algumas testemunhas informaram que esse homem estava pilotando motocicleta pela rua Angico e quando chegou no cruzamento com a rua Algodoeiro, ele acabou invadindo a via preferencial e foi atingido pela motorista de um automóvel. Devido a forte colisão, esse idoso sofreu queda e várias escoriações pelo corpo. A condutora do automóvel não parou para prestar socorro e fugiu do local sem ser identificada. Rapidamente as pessoas acionaram uma equipe da polícia militar e também uma unidade de resgate. Após serem prestados os primeiros atendimentos a esse homem, ele agora vai ser encaminhado pela equipe do SAMU para a unidade de pronto atendimento na Avenida Jato Arana, aqui mesmo na zona sul de Porto Velho. A guarnição da polícia militar que flagrou esse acidente já acionou uma equipe do Batalhão de Trânsito para fazer o registro do boletim de ocorrência. Nós já vimos na semana passada aqui no programa um relatório que diz que em relação ao ano passado, no mesmo período, o índice de acidentes de trânsito por negligência, por falta de atenção, dobrou. Agora é muito mais grave quando você se envolve em um acidente e tem uma pessoa ali e você simplesmente vai embora e abandona a própria sorte, sabe? Você abandona como se fosse um animal, nem com um animal você faz isso. A pessoa pode acabar sofrendo, ver outro veículo que está ali porque você fugiu. Você tem que ser desumano, sabe? Para poder atropelar alguém e fugir. E não prestar socorro, não buscar socorro, não ligar para a ambulância e correr e fingir que nada aconteceu. Eu vou te dizer uma coisa, não adianta, você será encontrado. E quando você for encontrado, a situação vai ficar muito preta para você. Porque negar socorro a alguém, isso é uma coisa muito grave, muito grave.